Então o SEAD tem uma equipe multidisciplinar, hoje a gente atende crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e crianças com síndrome de Down, que é a T21 que se denomina hoje, tem essa nova nomenclatura. E esses atendimentos são realizados semanalmente por uma equipe médica e multidisciplinar. Todas as nossas crianças são acompanhadas pelo neuropediatra, pelo psiquiatra e pela pediatra que nós temos. É importante entender que é um programa e esse programa envolve esse acompanhamento. Todas as famílias passam pelo serviço social, que também tem um acompanhamento. As famílias são acompanhadas com a avaliação que elas fazem, que o serviço social faz, e fazem o acompanhamento de como é que aquela família está naquele momento, o que é que está precisando, como é que a gente pode estar auxiliando. E as crianças recebem o acompanhamento também da equipe multiprofissional.